Consciência silábica, já comecei escrevendo aqui, by Clarissa Pereira, não é método silábico, nem mesmo construir sílabas canônicas de vogais mais consoantes, por exemplo, de consoante mais vogal, né? Ba, be, bi, bo, bu, pegar as vogais lá e fazer ba, be, bi, bo, bu e fazer fa, fa, fi, fa, fu, isso não é consciência silábica. Consciência silábica, lembram sobre metacognição, lembram sobre habilidades metalinguísticas, é tornar consciente, tornar consciente o conhecimento da nossa pauta sonora e que aquelas sílabas representam uma sonoridade, tá? Não é eu fazer um treino mecânico de decorar sílabas para poder juntá-las e formar palavras, tá? Consciência silábica, então, é uma sensibilidade e talvez uma das mais fáceis para as crianças, né? Começa mesmo antes da escrita formal, a criança vai se dando conta, assim, que tem algumas coisinhas que se repetem, enfim, sem entender, sem tornar isso explícito, tá? É um conhecimento implícito. Ah, fazendo uma relação com a psicogênese da língua escrita, a sílaba, né? A Emília Ferreira e Ana Taborowski colocam que quando uma criança começa a representar uma letra para cada sílaba ou algum símbolo para cada sílaba, ela se deu conta da fonetização da escrita, ela se deu conta que as palavras, as sílabas, as letras, as sílabas naquele momento, né? Elas estão representando alguma coisa, elas estão representando uma pauta sonora. Então, olha que importante, né? E por que será que é mais fácil, pessoal, as sílabas? Porque é muito marcado, marcado o jeito que a gente fala. E aí, nosso desafio depois vai ser o marcado, distanciar o C do A e entender que tem um fonema ali dentro. E aí, nosso desafio depois vai ser o marcado ali dentro.